Amo você E você já percebeu Não quero dividir Esse amor que é só meu Procure entender Com você só tenho paz A felicidade A gente mesmo é quem faz A gente vive Sente a verdade Procure um jeito De ter a realidade Nossos momentos São feitos de emoções E os culpados São os nossos corações Seus beijos me enlouquecem E alimentam minha alma Seu corpo junto ao meu É a razão da minha calma Seus beijos me enlouquecem Seus beijos me enlouquecem Seus beijos me enlouquecem Seus beijos me enlouquecem E alimentam minha alma Seu corpo junto ao meu É a razão da minha calma Amo você E você já percebeu Não quero dividir Esse amor que é só meu Procure entender Com você só tenho paz A felicidade A gente mesmo é quem faz A gente vive Sente a verdade Procure um jeito De ver a realidade Nossos momentos São feitos de emoções E os culpados E os culpados São os nossos corações Seus beijos me enlouquecem E alimentam minha alma Seu corpo junto ao meu É a razão da minha calma Seus beijos me enlouquecem Seus beijos me enlouquecem Seus beijos me enlouquecem E alimentam minha alma Seu corpo junto ao meu É a razão da minha calma